Agora sim a gente fala sobre a questão das águas, né? De água que terá que ser distribuída, gente, em grandes eventos do período de calorão, viu? Depois de tantos episódios, do amor de uma jovem em um show no Rio de Janeiro, por conta do calorão, não tinha água. Agora, todos os eventos, os grandes eventos em período de calorão terão que distribuir águas de graça pra população. O repórter Emerson Willian tem os detalhes pra gente sobre este assunto. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre prevenção de riscos em eventos de grande porte, no momento no qual estamos vivendo com altas temperaturas de forma consecutiva. Sobre este assunto, eu vou conversar com o João Luiz, que é coordenador municipal da Defesa Civil aqui de Três Lagoas. João Luiz, conta pra gente sobre essa portaria que a Defesa Civil emitiu para conscientizar a população em geral e os poderes públicos também a respeito desses eventos que envolvam um grande número de pessoas. A Defesa Civil Três Lagoas emitiu uma notificação com base nas altas temperaturas que nós estamos vivendo aí desde o início do mês de agosto. Nós já temos tendo essas frentes de calor. No dia 10 nós emitimos a primeira notificação recomendando que se evite eventos esportivos nos horários de pico e que uma vez realizados esses eventos que haja o fornecimento de água e ambientes adequados com sombra. Na segunda-feira foi emitida uma portaria pela Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, portaria de número 35, que torna obrigatório o fornecimento de água potável gratuita nos eventos de grande porte e nos dias de calor. Aí então nós reiteramos a nossa recomendação feita anteriormente aqui para o município de Terlagoas solicitando que todas as instituições jurídicas, pessoas jurídicas ou físicas que realizem eventos nesses dias de calor, que também providenciem esse fornecimento de água para o público que estiver frequentando ali. Certo, e esse assunto ganhou destaque nacional essa semana devido a uma jovem ter morrido na fila, na verdade no show da cantora Taylor Swift em passagem pelo Rio de Janeiro. Ela morreu de parada cardiorrespiratória porque estava muito calor ali no local. E aqui em Três Lagoas nós estamos, nesse final de ano, vamos contar com grandes eventos. Nessa semana nós temos o Festival Mix das Águas, está chegando também o final de ano no qual vai ter aí muitos eventos que vai reunir uma grande parcela da população. A Defesa Civil vai estar atuando na prevenção de riscos nesses eventos aqui na cidade? Sim, nós estamos atuando juntamente com toda a equipe da Prefeitura. A Prefeitura, ela se antecipou a esse problema aí, aqui na região da Esplanada Nob, onde foi montada a Arena do Mix das Águas, já está montada também um estande com distribuição de água potável gelada, tá? E também nós temos a assessoria de todas as secretarias do município, principalmente a Secretaria de Cultura e Turismo, que estão envolvidos com a realização do evento, Corpo de Bombeiros, SAMU. Então existe toda uma equipe preparada para atender a população, como foi na Festa Folclore, em todos os eventos que a Prefeitura tem organizado. Nós estamos tranquilos em Terlagoas quanto a isso, porque sempre houve essa preocupação por parte da gestão em atendimento à população nesses eventos. Certo, muito obrigado pelas informações, João Luiz. Segundo a previsão do Sentec, a onda de calor extremo deve durar aí pelos próximos três meses, ou seja, até fevereiro de 2024. Então, temos que ficar em alerta por conta desses riscos que podem nos prejudicar bastante. Se hidrate, se cuide e vamos seguir com muitos cuidados aí. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.